E a Caixa Econômica conclui hoje os pagamentos do FGTS Emergencial para quase 5 milhões de trabalhadores nascidos em dezembro. Não é isso, Cláudia Boiunga? Bom dia pra você. Bom dia, Renata. É isso mesmo. O crédito do FGTS Emergencial dos nascidos em dezembro cai hoje na conta Poupança Social Digital da Caixa. Mas ele primeiro só vai poder ser usado em forma de débito. Ele, para o saque em dinheiro, é preciso esperar até o dia 14 de novembro. O valor do FGTS Emergencial é até R$ 1.045,00 de contas ativas ou inativas. É o valor que cada trabalhador pode receber do FGTS Emergencial. E hoje também a Caixa vai pagar o auxílio emergencial extensão aos beneficiários do Bolsa Família com número de identificação social, o NIS, final 3. No total, são 1 milhão e 600 mil pessoas com direito a receber esse benefício, que foi aprovado em setembro. A Caixa vai pagar quatro parcelas de R$ 300,00, além das já pagas pelo programa. Renata, voltamos com você. Obrigada, Cláudia, pelas suas informações. Só isso.